11 horas e 18 minutos do dia 10 de maio de 2021, em mais uma reunião ordinária da Comissão Especial de Indústria Naval Offshore Petróleo e Gás, com os convidados da ANP e Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante, eu dou por abertos os trabalhos, também registrando aqui a presença do senhor Rodolfo Saboia, que já morou na minha cidade, fiquei muito feliz por isso, do senhor Luiz Bispo, da ANP, agradecendo ambos pela participação, novamente registrando aqui o Rafael Furtado, representando a senhora Natália e demais participantes, agradecendo aí a TV Alerja, aqueles que nos assistem pelas redes sociais também, canal do YouTube, então damos por aberto os nossos trabalhos, né, e já passando a palavra, né, para o senhor Rodolfo Saboia, que ele disse que vai fazer aí as suas breves saudações, porque ele não vai poder nos acompanhar até o final em razão de um outro compromisso, então com a palavra o senhor Rodolfo Saboia. Muito obrigado, senhora deputada Célia Jordão, quero cumprimentar a vossa excelência e também todas as senhoras e senhores deputados que participam dessa reunião, assim como os representantes do Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante e todas as demais autoridades, senhora ex-diretora-geral da ANP, Magda Chambriá, que eu tenho a satisfação de reencontrar aqui, que o público que nos assiste, boa tarde a todos. Eu, antes de mais nada, agradeço o convite à ANP, pois nós temos sempre muita satisfação em dialogar com todos os setores da sociedade, especialmente com os representantes diretos do cidadão. O Estado do Rio de Janeiro, em especial, tem sempre papel relevante nas discussões do setor de petróleo e gás natural, por concentrar quase 77% dos 3,6 bilhões de barris de óleo equivalente que o Brasil produz por dia. Também aqui, não por acaso, se estabeleceu o maior parque fornecedor de bens e serviços para essa indústria, além, claro, da própria ANP. A produção realizada no Rio de Janeiro no ano passado resultou em arrecadação de quase 19 bilhões em royalties e participações que foram transferidos aos cofres do Estado e dos municípios do Mineiro. E, atualmente, estamos, inclusive, colaborando com a CPI instalada nessa Casa para estudarmos formas de aprimorar a fiscalização sobre o recolhimento das participações governamentais, especialmente a chamada participação especial. Mas, para além dos grandes números, nós temos também muita sensibilidade ao impacto que a atividade de exploração e produção de petróleo pode gerar nas comunidades locais, especialmente em relação à questão dos empregos. E, tendo isso em mente, estamos sempre buscando formas de incentivar a atração de investimentos, o que gera demanda por bens e serviços. Além disso, nós temos, claro, a política de conteúdo local. E, como eu acho que esse tema deve ser mais explorado aqui hoje, eu trouxe comigo o superintendente Luiz Bispo, que vai fazer uma apresentação detalhada sobre esse tema e vai também ficar à disposição para responder todas as dúvidas que surgiram. Mas, antes de passar a palavra para o Bispo, gostaria de pontuar algumas questões. A primeira é a necessidade de conhecermos os limites do papel da ANP e da sua atuação. E eu digo isso porque a política de conteúdo local é estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, que é o órgão que fixa os percentuais mínimos de bens e serviços nacionais que devem ser adquiridos pelas petroleiras. É também o CNPE que define, por exemplo, se esses percentuais mínimos se aplicam a itens, sub-itens, grupos ou macro-grupos, ou se deve haver ou não possibilidade de concessão de isenção, o chamado waiver. Eu gostaria de chamar a atenção também para o trabalho que a ANP tem feito no sentido de dar transparência aos dados relativos ao conteúdo local. No painel de certificação, por exemplo, é possível consultar e cruzar informações com o percentual médio de nacionalização dos bens e serviços certificados em cada período, os escopos de certificação mais demandados e os fornecedores mais frequentes, além de dados sobre os próprios organismos de certificação. Há também painéis com todas as informações públicas sobre a fiscalização do cumprimento das obrigações de conteúdo local pelas petroleiras e sob análise dos pedidos de isenção apresentados. Eu tenho certeza que a publicação deste conjunto de informações representa enorme ganho para todos os interessados do tema, pois permite que os diagnósticos e as eventuais propostas de ajuste na política de conteúdo local sejam feitos a partir de dados objetivos. Por fim, gostaria de destacar entre as ações específicas de conteúdo local que estão em curso na agência a questão dos termos de ajuste de conduta, os TAGs. Eu sei que o bispo vai falar mais sobre isso, mas a ideia base é que a gente possa converter multas que seriam aplicadas em função do descumprimento de obrigações de conteúdo local em novas aquisições de bens e serviços nacionais. Então, em vez de a União simplesmente recolher um valor a título de penalidade, esse recurso pode se reverter em nova demanda e, portanto, em geração de valores de emprego. E, como a maior parte da indústria fornecedora está no Estado do Rio de Janeiro, eu estou seguro de que será natural que o Estado também seja o maior beneficiado por essa medida que estamos propondo. Então, agradeço mais uma vez o convite e passo a palavra ao Superintendente Bispo, já pedindo licença para me ausentar em função de alguns compromissos que já tenho nesta tarde, mas com a certeza de que a agência estará bem representada aqui hoje. Muito obrigado, deputada Célia Jordão. Obrigada, então, senhor Rodolfo Sabóia, pelas suas breves palavras e pela sua simpatia de estar conosco nesta tarde de trabalho. Foi um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até logo. Bom debate a todos. Obrigada. Então, com a palavra agora o senhor Luiz Henrique de Oliveira Bispo. Boa tarde a todos e a todas. Acho que o diretor Sabóia já agradeceu em nome da ANP pelo convite de estar aqui participando dessa comissão importante que está tratando sobre a indústria naval e offshore aqui no Estado do Rio de Janeiro. É um Estado que tem uma vocação para produção e também para participar mais ativamente dessa indústria no país. eu vou compartilhar uma apresentação. Então, bem, eu vou falar um pouco do conteúdo local na indústria petroliore natural no Brasil de maneira ampla e também trazendo alguns aspectos mais específicos em relação à indústria naval e offshore aqui no Estado do Rio de Janeiro. Bem, primeiro, o assunto é a política de conteúdo local em si. Bem, começando lá do início, uma definição. O que é o conteúdo local? É a proporção, uma razão entre os valores de bens e serviços nacionais para a execução de um contrato de exploração e produção e o valor total gasto para essa finalidade. Então, isso aqui é o percentual de conteúdo local. O percentual de compromisso mínimo de conteúdo local estabelecido, você vai fazer essa razão. Tudo que foi gasto em relação a tudo que foi gasto no Brasil e calcular esse percentual. Quais são os objetivos dessa política? A apropriação... Bispo, posso fazer uma perguntinha logo nessa definição do conteúdo local? Porque ele fala que é o valor dos bens e serviços nacionais para execução do contrato. E o valor total gasto para esta finalidade. Então, vamos lá. Se você bota a construção de uma plataforma, que ela custe 12 milhões de reais, como que é calculado esses bens e serviços nacionais? Como que é isso? Olha, ao longo da apresentação, vocês vão ver que o percentual de conteúdo local em uma plataforma, por exemplo, ele tem muita diferença dependendo da rodada de licitação que deu origem àquele contrato. Nas rodadas mais atuais, são compromissos globais. Então, aí a conta, em tese, é mais simples. Vai pegar todo o custo da plataforma, nesse exemplo que a senhora deu, seriam 12 bilhões de reais. É isso. Custou 12 bilhões de reais. Vai ter que ver tudo que foi feito naquela plataforma, que está certificado com o certificado de conteúdo local brasileiro. Ou seja, que foi investido no Brasil. Se desses 12 bilhões, vamos supor que 6 bilhões foi feito no Brasil, então a gente vai ter 50% de conteúdo local do valor investido para a construção da plataforma. Se desses 12 bilhões, somente 3 bilhões tem certificado de conteúdo local, como feito no Brasil, então ele vai ficar com 25% de conteúdo local. É assim que é feita a conta, quando, nesse caso, de um compromisso global para a plataforma. Mas isso tem muita variação, dependendo do contrato que deu origem, da rodada de licitação que deu origem àquele contrato. Não é pré-estabelecido? É pré-estabelecido, mas foram pré-estabelecidos de modo diferente ao longo do tempo. Eu vou passar por esses aspectos do contrato e aí eu acho que vai ficar mais claro. O objetivo da política de conteúdo local é a apropriação de longo prazo da renda petrolífera. A gente sabe que o retorno direto para a sociedade da exploração e produção de petróleo são as participações governamentais, mas existem muitas outras maneiras da sociedade se beneficiar também dessa produção de petróleo e gás natural. Uma delas é que aumente a participação da indústria do país no fornecimento de bens e serviços para a execução desses contratos de exploração e produção. Também tornando o país até de maneira mais tecnológica, que possa também exportar esse conhecimento e esses bens e serviços para outros países. Também é o objetivo ampliar a participação dos fornecedores nacionais em bases competitivas, estimular o desenvolvimento tecnológico da indústria local e efetuar capacitação e geração de mão de obra no país. Bem, agora é uma eterna calibração, ou seja, dessa balança entre custos e benefícios. Começando pelo lado dos custos. O que a gente escuta muito é que se você pesa a mão no controle do local, você reduz a atratividade dos seus blocos. Vai existir, por conta dos investidores, um possível receio de será que a indústria daquele país, no nosso caso, do Brasil, tem a capacidade de entregar com preço, prazo e qualidade. Essa é uma frase que até a diretora Magda falava muito. Para que eu consiga atender esses índices que eles estão me exigindo, uma outra alegação que se escuta muito é em relação a possíveis atrasos nas entregas desses projetos. E um atraso de início de produção de um projeto de exploração e produção não existe nada mais nocivo para um projeto do que o atraso do primeiro óleo. Não existe nada mais eficaz com destruição de valor do projeto do que isso. Então, as empresas trabalham com muito afínco para que seja cumprido, ou até, de certo modo, antecipado, o primeiro óleo de um projeto. Também existe o custo da conformidade, seja o custo que tem que arcar para demonstrar que cumpriu aquele compromisso, e a competitividade dos fornecedores. Existe um receio de que os fornecedores, por estarem cobertos por essa política de controle local, eles não investam tanto em aumentar a sua competitividade e, com isso, possa prejudicar um pouco os projetos. Por outro lado, nós temos também benefícios com a política de controle local, que é a apropriação, como falei, da renda de longo prazo nos contratos de exploração e produção, o desenvolvimento industrial do país e a capacitação de recursos humanos. A gente está apresentando algumas variáveis para o equilíbrio. A capacidade da entrega da indústria nacional, ou seja, a gente pode ir aumentando, vamos dizer assim, o peso ou os compromissos mínimos de conta do local, conforme a gente observa que a nossa indústria tem capacidade de entregar aquilo naquela velocidade, com preço, prazo e qualidade para os demandantes. Outra é a atração de investimentos. A gente sempre está brigando. Não é só o Brasil que tem prospectos, áreas com possíveis acumulações de hidrocarbonetos, que está licitando nesse momento no mundo. Diversos países estão licitando, a Goiânia, a Quiper, também vários outros, até na própria África. Então, a gente está disputando investimentos. O projeto do Brasil disputa com projetos de outros países. Então, a gente tem que levar isso também em consideração. Se a gente colocar muitas barreiras, não barreiras, muitos obstáculos que serão necessários serem ultrapassados por um projeto de exploração e produção, simplesmente esse investimento vai para outro país. Pode ir para outro país. E outra coisa é o tempo de maturação dos investimentos. A incerteza que se tem até em relação ao contrato de exploração e produção, um contrato de risco, principalmente a fase de exploração, que você pode simplesmente não encontrar uma acumulação ou encontrar uma acumulação que não seja economicamente viável. Então, acho que esse é o desafio da Polícia de Controle Local, ficar eternamente pesando esses custos e benefícios com a sua aplicação. Bem, quais são os marcos legais para a Polícia de Controle Local no Brasil? A gente tem a Lei 9478 de 97, que é a Lei do Petróleo. Essa lei diz lá que é o objetivo da Política Energética Nacional promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos. Ela também estabelece como uma das atribuições do CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, definir a estratégia política de desenvolvimento econômico e tecnológico da indústria, bem como de sua cadeia de suprimento, e induzir o incremento dos índices de conteúdo local de bens e serviços. O CNPE tem uma série de outras atribuições, mas essas duas têm relação com a Política de Controle Local diretamente e também são as atribuições que o tornam o dono da Política de Controle Local no Brasil. Então, tudo o que a gente vai falar depois de diretrizes que foram concretizadas nas cláusulas de Controle Local, elas foram emanadas do Conselho Nacional de Política Energética, que é um conselho formado por ministros de Estado, mas é um órgão de assessoramento da presidência da República. Em relação a atribuições da ANP dentro da política, a ANP faz a regulação, a contratação e a fiscalização da indústria e implementa a política emanada pelo CNPE. Então, a partir do momento que o CNPE estabelece uma política de conteúdo local e diretrizes para a aplicação dessa política, cabe à ANP executar a regulamentação dessas diretrizes que foram emanadas do CNPE. A Lei nº 12.351, de 2010, que é a lei que instituiu o regime de partilha de produção no Brasil, ela traz como atribuição do Ministério de Minas e Energia propor ao CNPE a definição do Controle Local Mínimo nos contratos de partilha de produção, mas a gente tem também, mais recente, o Decreto 9.635, de 2019, que é o decreto que estabelece a estrutura regimental do Ministério de Minas e Energia e a competência de cada uma das secretarias e das diretorias dentro do Ministério. E também esse decreto estabelece como competência da Diretoria de Exploração e Produção de Petróleo dentro da Secretaria de Petróleo e Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, acompanhar e elaborar estudos para definição do Controle Local e também de indicadores para monitorar o andamento da política. Eu já adianto que o MME está prestes a soltar uma portaria para criar um grupo de trabalho entre a MME e a ANP, inicialmente, para a elaboração desses indicadores e depois acompanhamento da política. Bem, qual é o nosso arranjo institucional da política de control do local? Como eu falei, existe o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, que define a política, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural Biocombustíveis, que implementa, regula e fiscaliza, mas também subsidia o formulador da política com os resultados da sua implementação. Então, ela encaminha esses dados para o MME e também monitora e subsidia o Conselho Nacional de Política Energética, e assim fica nesse ciclo. A implementação da política se dá por resoluções do CNPE a cada rodada de licitação. Então, a política de control do local não é uma política que foi estabelecida uma vez na vida e ela ficou imutável para tudo sempre. Nesses mais de 20 anos de exploração e produção a partir da lei do petróleo, diversas foram as alterações que a política de control do local sofreu ao longo do tempo. Isso depois eu vou deixar mais claro. Sempre, como é que funciona isso? Como é que as mudanças são implementadas? A cada rodada de licitação, o CNPE publica, emite uma resolução definindo as diretrizes para aquela rodada. Isso também é uma coisa importante. Não existe uma diretriz do CNPE única e perene que tenha validade e dali até que ele se manifeste novamente. A cada rodada de licitação, o CNPE se manifesta sobre como será a política de control do local para os contratos oriundos daquele edital. Agora, a concretização da política se dá nas cláusulas dos contratos, sejam eles nos contratos de concessão, nos contratos de partilho de produção e também ocorreu no contrato de cessão onerosa. Bem, agora o conteúdo local nos contratos de exploração e produção. Como eu disse, a concretização da política de conteúdo local emanada pelo CNPE, ela se dá nas cláusulas de conteúdo local dos contratos de exploração e produção. Agora, é muito importante a gente entender que o conteúdo local não se resume somente ao percentual mínimo de conteúdo local que tem que ter determinado bem ou determinado equipamento. A cláusula é muito mais ampla do que isso. Então, além do percentual mínimo de conteúdo local que deve ser atingido para uma determinada atividade, e a estrutura desse percentual mínimo, se ele é um percentual global ou se ele é itemizado, muito subdividido, esse é somente um dos aspectos da cláusula. Além dele, a gente também tem a forma de comprovação do compromisso, ou seja, como é que a operadora, ela vai comprovar que cumpriu o compromisso dela de conteúdo local para a ANP. Existe uma forma de comprovação da primeira à sexta rodada e outra forma de comprovação da sétima rodada até hoje. Um outro aspecto muito importante da cláusula de conteúdo local, que às vezes passa muito despercebido, é o período de apuração. Ou seja, o controle local, o compromisso de controle local, ele existe durante um período de tempo. ele não é eterno dentro daquele contrato. Depois eu vou mostrar um outro gráfico, porque acho que vai ficar mais claro isso. Mas os contratos de primeira até a décima rodada, eles não apresentavam um período específico de tempo para que o conteúdo local tivesse duração na etapa de desenvolvimento. Já os contratos da décima primeira até os atuais, eles estabelecem um período de dez anos a partir do primeiro óleo. E isso é uma questão que é complicada. Oi? Posso continuar? Pode continuar. É alguém que abriu sem querer o áudio. Isso é uma questão complicada. Por exemplo, nós temos diversos contratos, até confrontantes aqui ao estado do Rio de Janeiro, que não tem questão de rodadas anteriores à sétima, e que, portanto, não tem um período de tempo estabelecido para o término da etapa de desenvolvimento. Então, a ANP só pode fiscalizar, se foi cumprido pela operadora, o compromisso de controle local após o período de apuração. Porque se o período de apuração não terminou, o operador ainda tem tempo para adquirir equipamentos com o conteúdo local para tentar cumprir o compromisso dele. Então, uma coisa que foi muito falada já em diversas comissões aqui da LERJ, é de que as multas de conteúdo local da ANP são irrisórias. Isso já foi dito aqui. Na verdade, as multas não são irrisórias, as multas são significativas, só que você só pode cobrar a multa após o término do período de apuração. E, em alguns casos, como eu estou comentando, para esses contratos que não têm esse período muito definido no tempo, a ANP vai ser obrigada a esperar até uns 30 anos para poder ver se vai cumprir ou não. Porque, senão, a gente vai estar descumprindo o contrato. A gente não vai conseguir juridicamente verificar se cumpriu ou não e cobrar, eventualmente, a multa pelo descumprimento. Mas isso foi a maneira como foi desenhado o contrato lá atrás. Então, hoje a gente não tem como lidar com isso de outra forma. Então, um outro aspecto da cláusula de contudo local são os relatórios de dispêndios que são enviados para a ANP. Como eu disse, também, de primeira a sexta rodada, existe uma forma de relatório e, de sétima rodada até hoje, existe outra forma de relatório. No segundo aspecto, na forma de comprovação, eu acabei falando do relatório. Na forma de comprovação, a diferença é que existem contratos, também, de primeira a sexta, que não exigem a certificação de contudo local e os contratos de sétima em diante que exigem a certificação de contudo local. A exigência da certificação, a gente entende que foi um marco importante dentro da política de contudo local. Por quê? Para tratar os diferentes de modo diferente. Se a gente tem uma indústria aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, que produz um equipamento com 75% de contudo local e tem uma indústria, por exemplo, em São Paulo, que produz o mesmo equipamento com 60% de contudo local, para efeitos dos contratos de primeira a sexta rodada, eles seriam tratados da mesma forma. Todos eles seriam considerados... Os dois equipamentos seriam considerados como 100% de contudo local. Já a partir da sétima rodada, com a certificação, o equipamento do Rio de Janeiro tem 75% de contudo local e o de São Paulo, 60%. Então, ele torna mais atrativo para o operador um equipamento que tem mais conteúdo local. Então, a gente entende que a certificação foi um marco positivo dentro da política porque ela passou a tratar de modo diferente os diferentes e valorizar quem fez um esforço maior para agregar mais conteúdo local em seus bens e serviços. Outro aspecto importante da cláusula é a multa pelo descumprimento. Também, ao longo do tempo, a multa pelo descumprimento do contudo local foi sendo alterada, a depender da rodada de licitação que foi sendo executada. Basicamente, nós temos uma multa que pode ser superior a 100% do valor não investido para as rodadas de 1 a 6ª rodada de concessão. Uma multa que pode ser de até 100% do valor investido da 7ª a 13ª rodada e uma multa que pode ser, no máximo, de 75% do valor não investido da 14ª rodada em diante. Então, isso também foi sofrendo alterações ao longo do tempo. E, por último, um aspecto importante também da cláusula de contudo local é a possibilidade de solicitação de isenção do comprimento, ajuste ou transferência de excedente. Principalmente em relação à isenção e ajuste, são os famosos waivers, acho que todo mundo acompanhou em 2018, uma grande discussão que teve aqui no Rio em relação ao waiver de um FPSO que a Petrobras pediu para a área, até então, de Libra. A possibilidade de solicitação de isenção, ou seja, de não cumprir o compromisso de contudo local em um determinado contrato, ela só existe para os contratos de 7ª a 13ª rodada. Ou seja, não são todos os contratos que foram firmados até hoje que têm a possibilidade de isenção, somente de 7ª até a 13ª rodada. Então, os contratos de 1ª a 6ª não têm essa possibilidade, e os contratos de 14ª em diante, até hoje, também não apresentam mais essa possibilidade de solicitação de isenção. Bem, aqui a gente está apresentando um período, uma fase de um contrato de exploração e produção. Primeiro, a gente tem aqui a definição de blocos. Uma vez que teve a licitação, a empresa ganhou essa licitação, ela assinou o contrato, inicia a fase de exploração. Então, você tem as atividades exploratórias, propriamente dita, aquisições sísmicas, processamento sísmico, definição do objetivo de um poço a ser perfurado, perfuração do poço. Se perfurou o poço, se foi realizada uma descoberta de hidrocarboneto, a empresa pode avaliar, ela vai decidir se vai avaliar ou não a economicidade daquela descoberta. Uma vez que ela decidiu avaliar a economicidade daquela descoberta e ela entendeu que aquela descoberta é técnica e economicamente viável de ser produzida naquele momento do tempo, ela declara a comercialidade daquela jazida. Então, encerra a fase de exploração e tem início a fase de produção. Então, a fase de exploração tem compromisso de conteúdo local nos contratos. Toda a fase de exploração, seja as atividades exploratórias, propriamente dita, como também as atividades de avaliação das descobertas realizadas. a gente é alçado secretário de desenvolvimento social e direitos humanos do Estado. Tem alguém com som aberto aí, por gentileza? Fechar. Desculpa aí. Nada? Tá ok, tranquilo. Então, parar a comercialidade de uma jazida tem início a fase de produção e aí deixa de ser um bloco exploratório e passa a ser um campo produtor. Obviamente, logo assim que se declara uma comercialidade, você não tem... Você perfurou um poço que avaliou aquela descoberta, você não tem todas as facilidades de produção necessárias para executar a produção e esgotar aquela jazida. Então, você tem o que a gente chama das atividades de desenvolvimento. Inicia a etapa de desenvolvimento da fase de produção. Essa etapa, o que acontece? É o período no tempo onde a empresa está instalando todas as facilidades de produção que ela apresentou para a ANP e que a ANP aprovou em um plano de desenvolvimento. Então, ela vai perfurar todos os outros poços de desenvolvimento produtores, os poços injetores, vai ter que instalar as linhas para interligar os poços, manifostos, submarinos, enfim, as plataformas, no caso de uma produção marítima, quantas plataformas serão, qual será o tipo de plataforma, tudo isso ela está executando esse projeto durante a etapa de desenvolvimento. E é durante a etapa de desenvolvimento que são realizados os maiores dispêndios do projeto de exploração e produção. Terminado o desenvolvimento, ou seja, a partir daquele momento, no tempo, a operadora ela somente vai realizar gastos de manutenção daquela instalação, daquelas facilidades de produção, a gente diz que iniciou a etapa de produção da fase de produção. E lá, no final, depois que já esgotaram as reservas do campo, se inicia a etapa de descomissionamento e abandono, porque você tem que tornar aquele meio onde foi produzido de acordo com como estava idealmente, como estava originalmente antes da sua intervenção. Como eu disse, para a fase de exploração existe compromisso do conteúdo local para todas as atividades. Isso é diferente em relação à fase de produção. Para a fase de produção, somente existe compromisso de conteúdo local para a etapa de desenvolvimento. Ou seja, os custos operacionais de manutenção das facilidades de produção não têm compromisso de conteúdo local. Só têm compromisso de conteúdo local os investimentos necessários para a instalação das facilidades de produção. Agora, quando é que começa a etapa de desenvolvimento? A etapa de desenvolvimento começa com a declaração de comercialidade, mas quando ela termina? Termina quando termina o desenvolvimento. Só que a gente observa de maneira geral, principalmente para algumas características de alguns campos, a operadora vai perfurando posses de desenvolvimento ao longo do tempo. Então, a qualquer momento, dentro dos 27 anos da fase de produção que ela tem do contrato, ela pode perfurar um poço que vai ser considerado poço de desenvolvimento. Então, por isso que é muito difícil cravar que terminou o período de apuração do compromisso de conteúdo local para os contratos que não possuem um marco temporal, que são os contratos, como eu falei, de primeira a décima rodada. Já os contratos de décima rodada, décima primeira rodada em diante, eles têm um marco temporal, ou seja, iniciou a produção daquele campo, todas as atividades de desenvolvimento realizadas até 10 anos após essa data têm compromisso de conteúdo local. As atividades realizadas após esses 10 anos não têm mais compromisso. E esses 10 anos, na maioria dos contratos são 10 anos, mas, por exemplo, no primeiro contrato de partilha de produção foi utilizado um período de 5 anos, não de 10. E também no contrato da décima segunda rodada foi usado um período de 5 anos e não de 10. Então, a gente tem a décima primeira e a décima terceira em diante com 10 anos, a primeira de partilha e a décima segunda com 5. As demais de partilha todas também são com 10 anos. Bem, como é que ocorre a comprovação, a certificação de conteúdo local aqui no Brasil? Como eu disse, os contratos que exigem a certificação de conteúdo local são os contratos oriundos da sétima rodada de licitação para cá, ou seja, de 2005 em diante. Para executar a certificação, qual foi o modelo adotado pela ANP? A ANP editou uma resolução que estabelece as regras para que a ANP acredite uma empresa como um organismo de certificação de conteúdo local que é a resolução 25 de 2016. Um fornecedor que é contratado por uma operadora para fornecer para ele algum bem ou serviço. O fornecedor de modo geral é ele que contrata um organismo de certificação que vai certificar o processo produtivo dele e vai emitir um certificado de conteúdo local dizendo qual percentual de conteúdo local tem naquele bem ou naquele serviço ou naquele sistema. O fornecedor emite a nota fiscal para o operador e entrega também o certificado de conteúdo local juntamente com a nota fiscal. O operador de posse desses documentos, notas fiscais e certificados de conteúdo local, ele vai elaborar o relatório que ele tem que enviar para a ANP para comprovar o cumprimento da obrigação dele. Eu acho que esse ponto também aqui é muito importante para deixar claro o seguinte, as certificadoras, os organismos de certificação de conteúdo local no Brasil, que são as chamadas certificadoras, elas não executam o papel de fiscalizar se as operadoras cumpriram ou não o compromisso de conteúdo local com a ANP. Elas simplesmente certificam que um bem ou o percentual de conteúdo local é que tem um bem ou um serviço que um fornecedor está entregando para um operador. Quem faz a fiscalização do cumprimento da obrigação de conteúdo local que tem nos contratos de exploração e produção é a ANP fiscalizando diretamente as operadoras. Agora, a ANP também, como organismo de acreditação dos certificadores, também fiscaliza os organismos de certificação, faz auditorias nesses organismos. Atualmente, nós temos 11 organismos de certificação acreditados pela ANP. A ANP mantém isso atualizado no site, a última atualização é de maio de 2021. e desde 2009 até dezembro de 2019 foram emitidos mais de 127 mil certificados de conto do local. Aqui a gente botou dezembro de 2019 porque, por conta da pandemia, a ANP prorrogou o prazo de envio pelas certificadoras dos relatórios trimestrais de certificação que a gente recebe a cada trimestre. Então, agora, em junho, nós vamos receber todos os certificados que foram emitidos em 2020, além também do primeiro trimestre de 2021. E também, a ANP publicou um painel em abril do ano passado, um painel dinâmico de certificação, onde a ANP tratou esse banco de dados desses 127 mil certificados e publicou tanto o banco de dados bruto, não tratado, como o banco de dados tratado e o painel de certificação. Nele podem ser encontradas uma série de informações no tempo e também valores de participação de determinados segmentos da indústria aqui no Brasil. Quanto aquilo tem de conta do local, quanto não teve, quanto teve ao longo do tempo, se teve variação ou não, é um painel muito rico que eu recomendo que seja visitado. Bom, agora em relação à evolução dos compromissos, como eu já disse, aqui tem uma divisão, todas aquelas divisões que eu falei no tempo, elas estão mais ou menos estabelecidas aqui. a gente tem aqui o eixo do tempo dos anos, de 99, 2000, basicamente a gente tinha uma rodada de licitação por ano até o ano de 2008, depois é que a gente teve um hiato de cinco anos sem rodadas, depois a gente teve uma em 2013, uma em 2015, depois só em 2017 e voltou novamente a ser uma por ano a partir disso. O que a gente tinha da primeira até a quarta rodada basicamente? O conteúdo local era uma livre oferta, ele era um fator de bid, mas ele representava 5% da nota para que o bloco fosse, que uma empresa ganhasse um bloco. Os compromissos eram globais e existiam incentivos e a comprovação do compromisso era uma declaração de primeira parte, ou seja, não era exigida a certificação. Para a primeira e segunda rodada, bastava que fosse emitida uma nota fiscal com CNPJ brasileiro para que fosse considerado 100% nacional. Depois é que isso foi aprimorando, como eu disse, para que a gente chegasse a partir da sétima na certificação e aí sim tratando de maneira diferente aqueles que são diferentes e que esforçaram mais para agregar conteúdo local em seus bens e serviços. Na quinta e sexta rodada, em 2003 e 2004, as ofertas passaram a ser limitadas entre máximos e mínimos e aumentou o peso da participação do conteúdo local como fator de bid, como decisão para se ganhar um bloco ou não. Mas os compromissos ainda eram globais, passaram a existir algumas áreas de atividade e a comprovação ainda era uma declaração de origem. na sétima rodada em 2005, e isso ficou até a décima terceira rodada em 2015 e nesse período também teve a primeira rodada de partilha, como também esse modelo produtado para o contrato da sessão onerosa, houve uma mudança, vamos dizer assim, mais drástica na política de conteúdo local. As ofertas passaram a ser limitadas, isso já estava desde da quinta rodada, entre máximos e mínimos, continuou sendo um fator de 40% para a decisão do BID, da licitação. Agora, os compromissos mudaram muito a forma como eles se apresentavam. Antes eram compromissos globais, por exemplo, fase de exploração tem um compromisso de X%, etapa de desenvolvimento tem um compromisso de X%. Agora, além de ter esses compromissos globais, por exemplo, fase de exploração tem um compromisso de X% e atividade de aquisição sísmica tem um compromisso também de tantos por cento. Atividade de processamento sísmico tem um outro compromisso e assim por diante. Isso também ocorreu na etapa de desenvolvimento. A certificação passou a ser de terceira parte, passou a existir a figura da certificadora, mas foi aqui nesse período que a gente chegou com aquelas tabelas de conteúdo local, com aqueles índices e subíndices. Depois, em 2017, a política teve uma nova mudança, os compromissos passaram a ser fixos, ou seja, eles passaram a ser fixos no edital, ao participar da licitação e aderir ao edital estavam se concordando com aqueles compromissos fixos, estavam estabelecidos, não era mais um fator de BIM e os compromissos passaram a ser globais, mais parecidos com os compromissos lá do início do período, ou macrogrupos, poucos macrogrupos, mas continuou uma certificação de terceira parte. Entendeu-se que esse foi um modelo que foi bom e que ele deveria continuar. Então, aqui, de modo geral, as exigências de conteúdo local foram elevadas e rígidas, foram mais elevadas e rígidas nos contratos entre a sétima e a décima terceira rodada, aí incluindo a primeira rodada de partilha e o contrato de cessão onerosa. Bem, agora em relação à alteração dos compromissos, os pedidos de isenção, etc. e tal. Bem, o que foi observado? Esses elevados percentuais, os percentuais mínimos que deveriam ser ofertados na licitação, entre a sétima e a décima terceira, eles já eram muito altos. E tinha uma estrutura extremamente itemizada, depois eu vou mostrar um exemplo aqui na apresentação. os fornecedores apresentaram aumento de preços e atraso nas entregas de alguns produtos. Por lado das operadoras, eles passaram a calcular o que era melhor, entre pagar a multa ou ter um possível atraso em relação àquele projeto. Teve uma auditoria do TCU que iniciou em 2015, inicialmente ela era uma auditoria para verificar os pedidos de waivers que a ANP tinha recebido, depois ela se ampliou para ser uma auditoria da política, de controle local como um todo, e o TCU indicou da necessidade de revisão da política, porque ele detectou que existiam elevadas multas e pedidos de isenção e a política não estava cumprindo seus objetivos. Em resposta a esse acordo do TCU, foi publicado o decreto 8.736 em janeiro de 2016, e foi o decreto que criou o PDFOR, que era um comitê, eram dois comitês, um diretivo e um técnico, formado por alguns ministérios e alguns órgãos, a ANP também fazia par, mas era o Ministério da Fazenda, Minas e Energia, Indústria de Comércio Exterior, a FINEC participava também e o BNDES. O PDFOR, ele surgiu para tornar a política de controle local mais voltada para a aplicação de incentivos do que penalidades, e por conta dele, o PDFOR recomendou em 2017 que o CNPA alterasse a política e essa recomendação foi concretizada na resolução do CNPA nº 7 de 2017, que alterou a política de controle local a partir da 14ª rodada, estabelecendo novos compromissos. aí, o que aconteceu? Como eu mostrei anteriormente, se eu até voltar, a política de controle local mudou aqui nesse ponto de 2017, mas a gente viu que os contratos, principalmente de 7ª a 13ª, eles tinham compromissos que eram muito elevados, o compromisso mínimo do edital já era muito elevado, e levou a uma infinidade de pedidos de isenção para que a ANP analisasse, eram mais de 300 pedidos. A política mudou daqui para frente, o INTS entendeu que estava de acordo com o que a indústria era capaz de atender a partir daquele momento. Mas e esses contratos que existiam até então? O que fazia com eles? Eles continuavam com o mesmo problema, vamos dizer assim. Aí saiu a resolução do CNPA nº 1 de 2018, que possibilitou que a ANP aditasse todos os contratos celebrados de 1ª até a 13ª rodada, alterando a cláusula de contato local deles para que essa cláusula passasse a ser muito próxima da cláusula que eles tinham estabelecido em 2017 como nova política. Essa possibilidade foi concretizada na resolução 726 de 2018 da ANP, que possibilitou a celebração desses aditivos para alteração dos compromissos. Mesmo assim, foram aditados mais de 250 contratos, mas, mesmo assim, diversos contratos ainda não puderam ser aditados porque eles já tinham encerrado ou a fase de exploração ou já tinham encerrado o desenvolvimento do campo. Então, você só podia aditar o contrato se o período de apuração ainda estivesse aberto. Para os casos em que esse período já tinha encerrado, não foi possível celebrar esse aditivo, então eles continuaram com a cláusula original, ou seja, continuaram com o mesmo problema que originou toda a mudança na política e que originou toda a possibilidade de celebração do aditivo. Aí, finalmente, para retratar desse último caso, desse último pacote de contratos que tinha esses compromissos ainda muito elevados originalmente e essa cláusula foi mantida, que a ANP está regulamentando a possibilidade de celebração de um termo de ajuste de conduta para que essas multas desses contratos específicos que não puderam celebrar esse aditivo possam ser convertidas em novos compromissos com o conteúdo local. Ou seja, a ANP vai abrir uma janela no tempo para que aquele, um novo período de apuração para que aquele compromisso que não foi cumprido seja cumprido em outros contratos. Aqui tem um histórico dos compromissos médios de conteúdo local das ofertas vencedoras em cinza mais claro da fase de exploração e em cinza mais escuro da etapa de desenvolvimento ao longo da primeira até a décima terceira rodada. E aqui, nesse lado, a gente tem como ficou o compromisso de conteúdo local a partir da décima quarta rodada. Para a fase de exploração, para os blocos terrestres de 50%, para os blocos marítimos de 18%. Para a etapa de desenvolvimento, para os blocos terrestres de 50%, para os blocos marítimos que está dividido em três macrogrupos, construção de poço com 25%, coleta-escoamento de produção com 45% e o EP, que seriam as plataformas, com 25%. Os contratos que celebraram o aditivo, eles têm basicamente tudo igual ao que foi estabelecido a partir da décima quarta rodada, com exceção dessa linha aqui, o EP. E para os contratos que celebraram o aditivo, ou seja, contratos que eram de primeira a décima terceira, que celebraram o aditivo permitido pela resolução 726, nessa linha, o EP, no lugar de ser 25%, a UEP é dividida em três linhas, engenharia, máquinas e equipamentos, construção, integração e montagem, cada um deles com 40%. Agora, o conteúdo local na indústria naval e de offshore. Bem, aqui a gente tem os estaleiros que foram instalados no Brasil nesse período em que a cláusula de conteúdo local esteve vigente, foram diversos estaleiros instalados, diversas também empresas de subsistência instaladas no Brasil, então a gente tem disso que foi um sucesso. Claro que depois ocorreram diversas coisas que não necessariamente esses mesmos estaleiros estão em uma situação muito boa hoje. Aqui a gente tem um exemplo da tabela só para o EP, só para a plataforma de um contrato do tipo entre a sétima e a décima terceira que não foi editado. Você vê cada linha dessa dentro da UEP tinha um compromisso mínimo de conteúdo local, engenharia básica, engenharia de detalhamento, gerenciamento, construção e montagem, caixa, semas navais e tinham algumas linhas que ainda tinham outras tabelas, aqui seriam sub-itens. Caldeiraria, tinha vaso de pressão, fornos, tanques, torres, mecânicos rotativos, enfim, era uma infinidade de itens nas cláusulas de conteúdo local, além dos compromissos globais para esses contratos de sétima e décima terceira rodada. A nova estrutura é aquela que eu já apresentei, para a partir da décima quarta, esse é o modelo. Para os contratos que celebraram aditivo, o modelo é muito parecido, a única exceção aqui está na linha de UEP, que é dividida em três e não são 25% global, é de 40%. Esses índices globais eles flexibilizam, eles facilitam a estratégia de apropriação do conteúdo local pelos operadores e fazem com que eles busquem somente os fornecedores mais competitivos, porque se ele pode cumprir o conteúdo local com tudo dentro daquela atividade, ele vai escolher cumprir com aquilo que é mais atrativo para ele, com aquilo que tem conteúdo local, mas que também atende no famoso preço, prazo e qualidade que ele precisa. Previsões de investimento no setor, a gente tem aqui do plano anual de trabalho, que é o PAT, a ANP recebe previsões de investimento para os próximos cinco anos, e essas informações elas são públicas, estão no site da ANP, a gente tem aqui que em relação a unidades estacionárias de produção, que seriam as plataformas, aqui seriam, na verdade, esse número aqui, esses números são plataformas que terão atividades, não são plataformas, não são necessariamente plataformas novas que estão entrando aí. E o investimento por ano, aqui, vezes mil reais, então, está previsto, para esse ano, investimentos de nove bilhões de reais em unidades estacionárias de produção no Brasil, e esses são os investimentos para os outros anos. Esses dados estão públicos, eles fazem, estão no site da ANP, depois, qualquer dúvida, eu posso mostrar onde eles estão. Então, aqui, nesse período de cinco anos, a gente vai ter uma atividade em 44 unidades de produção e um investimento de 22 bilhões de reais. Agora, outras previsões de investimento no setor, Petrobras, como detentora de grandes contratos de exploração e produção e esses contratos, tirando duas plataformas aqui, todas essas outras plataformas, elas são confrontantes aqui com o estado do Rio de Janeiro, mas aqui vamos nos ater somente a essas plataformas que estão em azul claro, que são plataformas que são a contratar. A gente tem o previsto para iniciar a produção em 2023, o integrado do Parque das Baleias. Esse contrato, eu coloquei aqui, rodada zero, por quê? A rodada zero é a única rodada que não tem percentual mínimo de conteúdo local a ser cumprida. Então, essa plataforma, ela não tem compromisso de conteúdo local nesse contrato. Claro que a Petrobras pode contratar e exigir conteúdo local, mas ela não tem esse compromisso com a ANP. E ela pode usar essa plataforma para depois cumprir compromisso que ela celebrou no TAC com a ANP, já que ele originalmente não tinha compromisso, mas ele não tem. Contratos da rodada zero não tem compromisso de conteúdo local. Agora aqui a gente tem para 2024, Búzio 6, que já foi contratada. Sergipe, Águas Profundas 1, que é uma plataforma que está prevista para atuar lá em Sergipe, mas que também pode ser contratada para ser construída em um estaleiro aqui do Estado. Mas esse contrato é o contrato da sexta rodada que tem compromissos globais, mas tem compromisso de conteúdo local sim, global, para a etapa de desenvolvimento e isso pode ser explorado. Agora, Mero 3, que é uma plataforma para o campo de Mero, o compromisso de conteúdo local é de 40%, aquele 40% do termo aditivo, que é 40% para engenharia, 40% para máquinas e equipamentos, 40% para construção, integração e montagem. A plataforma de Itapu. Itapu é um campo da seção onerosa que tem um compromisso global de 25%. E para os outros anos, mais para frente, a gente tem CEPIA 2 e a TAPU 2, que dependem da realização da rodada de licitação do excedente da seção onerosa que está prevista para acontecer esse ano. Essa rodada acontecendo, o compromisso de conteúdo local vai ser estabelecido no AIP, porque esses são campos que têm individualização na produção. O AIP ou vai ser um compromisso global da seção onerosa de 25%, ou vai ser um compromisso global de um campo da segunda rodada que é de 30%. Só que aí com regras diferentes, porque, como eu disse, tem certificação, tem uma série de outros aspectos da cláusula que mudam. Mas a gente também tem aqui a BUSO 7. todas as plataformas de BUSO têm um compromisso de 25% com todo o local. Até hoje foi anunciada, se não me engano, a contratação de uma delas, acho que é a P80, se não me engano, ou é 78, acho que é 68. Mas diversas outras plataformas em BUSO ainda vão ser contratadas e BUSO é um campo confrontante aqui com o estado do Rio de Janeiro. Todas elas têm um compromisso mínimo com a ANP de 25%. Também uma coisa que é importante deixar claro é o seguinte, esse compromisso é da operadora do consórcio com a ANP. Ele, a operadora, por N motivos internos dela, pode decidir cobrar um compromisso de conteúdo local maior para os seus fornecedores ou menor e assumir que vai ter que pagar a multa. A ANP não tem ingerência sobre isso, ela só pode, cabe à ANP esperar terminar o período de apuração e terminado o período de apuração verificar se cumpriu ou não cumpriu o compromisso. Uma vez não cumprido, aplicar a multa prevista no contrato. Mas agora, a ANP não tem poder para, durante a execução do projeto, aplicar algum tipo de penalidade na operadora por ela não estar contratando na indústria nacional, porque ela não tem, não existe nenhum mecanismo coercivo que a ANP disponha para isso. bem, em relação aos tax, como eu comentei, esses contratos que não puderam celebrar o aditivo, eles têm uma multa prevista de 1,3 bilhões de reais e esses mesmos contratos, eles também têm 1,3 bilhões de reais que estão ainda em análise, porque tem que analisar o pedido de isenção desses casos. Então, se o pedido de isenção for deferido, esse valor diminui, de 1,3 bilhão. Se esse pedido for indeferido, esse valor vai se manter e a gente tem um total de 2,6, teríamos um total de 2,6 bilhões de reais de novos compromissos a serem celebrados no termo de ajuste de conduta com a ANP. Então, até como o diretor Saboia comentou, uma vez firmado o TAC, acho que naturalmente o Estado do Rio tende a ser beneficiado com essa chuva de investimentos, de novos investimentos que serão possíveis serem realizados para fins de cumprimento do TAC. E também está em análise no CNPE a inclusão de atividade de construção de navios tanques, que foi até um pedido do pessoal do Sinaval no processo de construção da agência pública dessa resolução, e também para atividades de descomissionamento e melhoria dos sistemas, superando o conteúdo local mínimo que vai ser estabelecido pelo CNPE. aqui é só um exemplo do nosso painel de certificação, onde eu falei que lá você tem como verificar a evolução no tempo de número de certificados emitidos, percentual de controle local de cada ano médio por atividade, isso aqui seria uma atividade no escopo construção naval, aqui seria o valor também ao longo do tempo desses certificados emitidos desde lá de 2010 até 2019, a mesma coisa aqui, comparando os escopos diferentes, ver que construção naval realmente é o escopo que teve maior investimento nesse período de 2009 a 2019, a gente em breve vai estar publicando os dados com 2020. Finalmente, também uma coisa que o diretor Sabóia já comentou, a ANP publicou uma série de painéis dinâmicos com os dados da política de controle local, o único dado que está faltando que deve sair em breve é os investimentos realizados pelas operadoras, mas no site da ANP, seguindo esse caminho o assunto, exploração e produção com o controle local, pode ser encontrada uma série de páginas que explicam e dizem quais são a legislação aplicável para os diversos aspectos que eu comentei da clávida de controle local. Bem, eu agradeço e estou aqui à disposição para, em qualquer esclarecimento que seja necessário e também que eu consiga fazer. Muito obrigado. Bom, aí, eu queria dar uma boa tarde ao deputado Valdeque Carneiro, que também ingressou na reunião, eu sei que o Bom Tempo está se dividindo lá e cá, a gente sabe que nossa rotina não é fácil, agradecer ao Luiz Bispo pela sua exposição, que com toda certeza vão gerar algumas perguntas, não é? Porque essa política do conteúdo local, embora a sua explanação tenha sido bastante didática, Luiz, mas ela, sem sombra de dúvidas, para quem não é técnico, como é meu caso, certamente, de outros que estão aí participando, a gente tem algumas perguntas, mas aí eu gostaria de estar passando a palavra para o Rafael, para que ele possa também falar sobre o Conselho Diretor do Fundo de Maria Mercante, para depois, então, a gente abrir para as perguntas, está certo? Já agradecendo aí você, está bom, Luiz? Aí você acompanha aí conosco para aguardar as perguntas ao final das exposições. bispo, você falou a respeito da questão, então, vou abrir a palavra então para perguntas, queria saber dos deputados que estão presentes, se ele gostaria onde está fazendo algumas perguntas para o Luiz Bispo, para a gente não perder aí as exposições que você fez, e também depois para a doutora Magda, agradecendo aí a presença da doutora Magda, que é a nossa assessoria aqui agora na LERJ, saudar a sua presença, deputado Valdeck, deputado Bontempo, deputado Acelia, o deputado Rubens Bontempo entrou antes de mim na reunião, não sei se ele vai fazer uso da palavra agora, depois dele eu posso fazer. Bontempo vai fazer a pergunta antes do Valdeck, é que o Bontempo hoje está se dividindo um pouquinho. A gente está na Comissão de Saúde, também estamos aqui na nossa comissão, então, são diversos assuntos simultaneamente, mas eu prestei atenção na apresentação que foi feita pelo Luiz Bispo, pela introdução que foi feita pelo presidente da ANP, pelas suas ponderações, o que eu gostaria depois que fosse disponibilizado no nosso grupo todo esse material, toda essa apresentação para que a gente possa olhar de forma um pouco mais cuidadosa. Queria parabenizar o trabalho que está sendo feito pela ANP durante todos esses anos, porque já tem um acúmulo que já venha sendo construído ao longo da história, passando por momentos que são realmente muito importantes para a economia de uma forma geral, principalmente em relação ao petróleo e gás aqui no nosso país, no nosso estado do Rio de Janeiro. E essa questão do conteúdo local, a gente precisa estar realmente ampliando mais essa discussão. A gente não pode simplesmente ver isso como se fosse um, digamos assim, um pedaço da estrutura da construção de todo o planejamento, todo o planejamento estratégico para o nosso país. A gente tem que perceber que essa questão do conteúdo local é o centro maior de todo o nosso objetivo, de construir realmente uma nação livre e soberana. Então, é muito importante e muito além dessa visão de que estaremos defendendo simplesmente os nossos empregos, o avanço tecnológico. A gente tem que pensar realmente em construir um país soberano, que realmente nos momentos de crise, como esse momento que nós estamos vivendo, não termos essa dependência que estamos tendo agora, por exemplo, em relação à biotecnologia dos outros demais países. É muito triste isso que a gente está acompanhando, perceber que grande parte dos nossos cientistas não estão aqui no nosso país, estão trabalhando na Europa, estão trabalhando nos outros grandes centros, nos Estados Unidos. E a gente precisa parar um pouco e refletir em relação a essa questão toda para que a gente possa valorizar cada vez mais o nosso conteúdo local. Então, Célio, eu peço para depois disponibilizar o nosso grupo e tenho certeza que as nossas considerações finais estarão no relatório final da nossa comissão. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada. E também, bom tempo, se você desejar, posteriormente, nós podemos estar encaminhando perguntas também por escrito, depois que você fizer uma leitura desse material que o bispo vai disponibilizar, nós podemos encaminhar também por e-mail, para que ele possa detalhar um pouco mais, porque realmente as informações são muito robustas. E é somente através dessa leitura talvez um pouco mais detalhada que se consiga construir perguntas um pouco mais elaboradas. Está certo? Então, eu passo a palavra para o Valdeck, que eu acho que o Rafael Furtado já entrou novamente, para que ele possa também fazer as suas exposições. Obrigado, deputada Célia. Eu serei muito objetivo, agradeço a exposição do Luiz Bispo. Luiz Bispo, a gente se encontrou na CPI da Petrobras, das participações especiais, você esteve lá já ou não? Eu acho que o senhor me viu, foi na audiência pública da lei, da ALERJ sobre o controle do local, aquela que falou que... É isso, pois é. Foi isso, que eu participei. Mas eu queria, deputada Célia, deputado Rubens de Bom Tempo e Luiz Bispo, todos e todas aqui, levantar, na verdade, fazer uma pergunta, porque a gente precisa ainda, Luiz, deglutir esse conjunto de informações, esses dados, todos indicadores importantes aí, daí a relevância de termos acesso e estudarmos com mais vagar esses slides, essas apresentações. Mas, assim, eu queria fazer, Célia, uma tentativa ousada de vincular literatura com petróleo. Por que isso? Porque, no final dos anos 50, é quase contemporâneo com a criação da Petrobras, o Jorge Amado publicou uma obra intitulada A Morte e a Morte de Quincas e Berro d'Água? Enfim, e por que eu acho que é possível fazer uma analogia entre esse romance e a situação da política de conteúdo local? Luiz, é a pergunta que eu quero fazer. Porque a indústria naval brasileira, como todos nós sabemos, já ocupou o pódium das grandes indústrias de construção naval do mundo, já ocupou o pódium, já esteve entre as duas e as três primeiras do mundo. E depois sofreu um processo acentuado de empobrecimento, de arrefecimento, em função de sucessivas políticas. E eu destaco, por exemplo, os anos 90, mas não foi apenas nos anos 90, mas destaco os anos 90 como um momento em que, por decisão do Estado brasileiro, do governo brasileiro, a Petrobras, que é a maior cliente do setor no Brasil, passou a fazer o essencial, ou pelo menos boa parte das suas encomendas, a indústria naval e estrangeira. E tanto é assim que no início dos anos 2000, a Célia conhece esse tema muito bem, no início dos anos 2000, os grandes estaleiros brasileiros e os do Rio de Janeiro não foram exceção, ao contrário, tinham se transformado, boa parte deles, eu uso aqui uma expressão forte, mas não é distante da realidade, tinham se transformado quase que galpões com sucata abandonada. Estou aqui forçando uma expressão, mas revelou o quadro grande de empobrecimento e desvaziamento desses estaleiros. O elemento antídoto que foi fundamental na recuperação deste setor, claro que outras coisas concorreram, mas teve um elemento muito central, muito nevrálgico, foi justamente a política de conteúdo local, que, salvo engano, não sei se erro na dimensão, chegou a ocupar dois terços, talvez até um pouquinho mais, do volume de compras, de encomendas feitas pela Petrobras ao setor. Ora, nos últimos aproximadamente cinco anos, a gente tem visto um processo de novo, de queda da política de conteúdo local, e tivemos, inclusive, a oportunidade, aqui em audiência pública na Assembleia Legislativa, com a presença do então presidente da Petrobras, o Castelo Branco, deputado da Sérvia, a senhora estava aqui e assistiu, quando ele justificou, digamos, a adequação dessa política de fazer as encomendas à indústria naval estrangeira, notadamente asiática, porque eles lá conseguiam um preço nominal, digamos, mais baixo dos produtos encomendados, das embarcações, das plataformas, enfim. Entretanto, essa análise não leva em conta uma, entre aspas, precificação social fundamental, porque a gente perde os estalegos, perde os empregos, perde o investimento em tecnologia que já tinha sido feito e tudo mais, eu queria saber um pouco, qual é a visão da ANP sobre isso, que papel tem a ANP como agência reguladora para tentar mitigar a queda na política de conteúdo local e, consequentemente, a perda dos empregos, a perda da atividade empreendida pelos estaleiros, eu não tenho os dados autorizados, mas, assim, a assessoria fiscal da LERJ tem feito o levantamento nesse sentido e dá conta também de que mesmo um setor de reparos, o Rio de Janeiro tem sofrido muita perda, há indicadores que mostram que há muito reparo de embarcações aqui do Rio de Janeiro feitas fora do estado do Rio de Janeiro, eu queria que, claro que a ANP não existe para defender estado nenhum, mas eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista mais geral dessa política específica de conteúdo local, como é que a ANP percebe o movimento da oscilação nessa política e o que pode uma agência como a ANP fazer para minimizar e aplacar os efeitos colaterais deletérios do enfraquecimento da política de conteúdo local? Obrigado. Pode responder aí, mesmo. Obrigado, deputado. Na verdade, a ANP observa, mas ela pode ter até alguma conclusão, enfim, ela pode mandar o dado a constatação para o Ministério de Minas e Energia que faz parte, inclusive, preside o CNPE, mas a ANP não pode alterar em uma vírgula a política de conteúdo local. Isso que o senhor comentou, é um fato, com a possibilidade de, com os índices globais, a empresa, as operadoras, elas têm a liberdade de escolher em que dentro daquele período de apuração, em que elas vão cumprir o compromisso dela e fazer conta. Eu acho que é mais interessante de não cumprir com a indústria naval e cumprir com outra coisa, eu vou cumprir com outra coisa. E se ela fez a conta e ela vai conseguir cumprir o 25% dela, ela estaria cumprindo o compromisso que está no contrato, que é o que a ANP vai fiscalizar no final. Eu acredito, aí, assim, é uma visão, eu diria, não da ANP, eu acredito que a gente tem que partir, porque uma coisa que também tem que ficar muito clara é que os contratos já estão firmados. Os contratos, já temos 16 rodadas de concessão e 6 rodadas de partilha de produção e o contrato da sessão onerosa. Todos esses contratos que cobrem todas essas grandes descobertas aqui, não só na Bacia de Campos, na Bacia de Santos, enfim, mas no Brasil eles já estão firmados, a cláusula já está posta, é essa a realidade. Hoje, eu acho que o que a gente tem que trabalhar não só, enfim, o Estado do Rio, mas o Brasil no sentido de captar mais conteúdo local é trabalhar com incentivos. Eu acho que a gente pode vislumbrar um novo PDFor, até na semana passada a ANP realizou um workshop de conteúdo local, onde esse assunto veio muito à tona várias vezes e veio tanto por parte das operadoras como dos fornecedores. É um programa de desenvolvimento e de estímulo à participação dos fornecedores da indústria nacional nas atividades de exploração e produção. Mas eu acho que com tudo que já está posto, a gente tem que trabalhar os incentivos, porque a gente não consegue alterar isso que já foi feito e não sei se todos os outros contratos que virão terão todas essas grandes descobertas para gerar toda essa grande demanda. Acho que a gente tem uma grande demanda que existe hoje e que vai ser durante alguns anos. A gente viu o campo de buzzi, com certeza vai ser o maior campo do Brasil daqui a pouco tempo. A gente tem que aproveitar essa demanda agora. Como é que a gente aproveita? Incentivando de algum jeito, acho que esse é o nosso trabalho, tanto da ANP, do Ministério, até dos próprios estados, é como a gente incentiva que eles contratem aqui no Brasil. Acho que é isso que a gente tem que trabalhar, considerando que os contratos hoje já estão assinados. Essa é a realidade que a gente tem que trabalhar. Bispo, obrigada. Você falou a respeito dos taques, que são o aproveitamento das multas que serão aplicadas ou que já foram aplicadas e transformadas em novos investimentos. Mas de que natureza são esses investimentos? E qual seria a previsão para assinatura desses taques? A ANP já está na última etapa para a publicação da resolução que vai disciplinar a assinatura, a celebração dos taques. Atualmente, está na procuradoria da ANP, uma vez que seja liberado o parecer da procuradoria, já está lá em umas duas semanas ou um pouco mais. Se tiver alguma alteração que deva ser feita, a superintendência contra o local vai fazer a alteração e vai submeter à diretoria colegiada para a publicação já da resolução. A partir disso, todos os processos que estão suspensos aguardando essa questão do taque, que representa aquele 1,3 bilhão, tem 180 dias para solicitar ou a aderência ao taque ou dizer que não quer e a gente vai cobrar a multa. As atividades que vão ser utilizadas para fins de cumprimento dos compromissos do taque originalmente são as mesmas atividades já dentro da política de controle do local. O que eu também comentei durante a apresentação é que foi enviado para o CNPE uma possibilidade de ampliação dessas atividades para fins de cumprimento do taque. E aí, entre essas atividades, a gente colocou atividades de construção de navios tanques, a gente sabe que vai ter uma demanda grande de navios aqui com a elevação da produção, principalmente do campo de bus, desses campos da seção onerosa, e também em relação a descomissionamento e melhorias, projetos de melhorias em unidades de produção já existentes hoje. Mas, então, originalmente seriam as mesmas atividades já dentro da política e o CNPE está deliberando se vai ampliar esse rol de atividades que eu acredito que muito provavelmente vai ampliar. Eu já mandei a apresentação para o secretário, o senhor André Merlo. Ah, sim, é o assessor da comissão. Eu queria, então, para que nós possamos avançar, passar a palavra para o Rafael Fortale, que já ingressou e está no aguardo, já tem uns 10 minutos, para que você possa, Rafael, então, fazer a apresentação, falar para a nossa comissão e para os participantes como atua o Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante e falar para nós esse trabalho da importância do fundo no estímulo a essa indústria marítima existente no Brasil, como é que vocês atuam, como é essa fiscalização, quais os investimentos que já foram feitos. Boa tarde, então, Rafael. Boa tarde, deputada. Eu primeiro queria pedir desculpas aqui que eu perdi em alguns momentos a conexão, o problema com o computador já está resolvido, imagino que não vai acontecer novamente, mas eu até agora não consegui fazer a projeção na tela da apresentação. Eu posso falar um pouco sobre o assunto e, se for o caso, eu passo aqui a apresentação sem projetar e a gente pode evoluir. Bom, eu acho interessante isso, uma apresentação feita pelo Luiz Bispo porque ele cabe muito com a forma com a qual o Ministério da Infraestrutura está trabalhando, especialmente nós na posição de gestores do Fundo de Marinha Mercante, uma vez que, olhando esses investimentos do setor, já buscamos nos movimentar para alterar as normativas necessárias para que isso fosse possível, que a gente consiga investir, o mais do que investir, na verdade, é capturar o investimento privado por meio do financiamento do Fundo de Marinha Mercante. Vou falar um pouco sobre o fundo, falar sobre o conceito diretor para que haja uma compreensão do funcionamento dessa dinâmica. Bom, a gente não faz investimento direto, não é o Fundo de Marinha Mercante que faz, que cria a demanda, que faz o investimento diretamente. Nós recebemos do setor privado a demanda em forma de projetos e essa demanda em forma de projetos, principalmente para a construção de embarcações e também para a construção de estaleiros, ela é submetida a uma análise técnica dentro do Ministério e, na sequência, para um comitê, que é o comitê gestor do Fundo de Marinha Mercante, que na verdade chama Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante, que é composto por integrantes, tanto do governo, empresas que atuam no setor, empresas públicas, como é o caso do BNDES, bancos de financiamento, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, todos participam do Conselho e também do setor privado, sociedade privada. Foi colocado aqui, por exemplo, o Sinaval, que tem essa função, e também participa do Conselho. Então, é feita uma análise entre participantes público e privado, que compõe o Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante, o Conselho analisa os projetos e o projeto, sendo aprovado, ele está sujeito ao financiamento. Importante dizer, reforçar a ideia de que nós, como eu disse, nós não criamos a demanda, nós respondemos a essa demanda e também o financiamento, ele se dá por meio do agente financeiro. Então, não é o fundo que financia diretamente. O agente financeiro, pode ser a Caixa, o Banco do Brasil, o BASA, o Banco do Nordeste e o BNDES, eles utilizam o recurso do Fundo de Marinha Mercante para prover o financiamento, seja para o estaleiro, seja para a empresa de navegação que toma esse recurso para realizar o investimento. Então, assim, o que foi percebido por nós é uma grande oscilação no mercado no passado aqui bem recente, houve um crescente, uma crescente demanda principalmente para relacionada à indústria, à construção de embarcações para a navegação interior, isso tem crescido bastante, e, por outro lado, a maior parte da nossa carteira de projetos era composta pelo apoio marítimo e, como se verifica, como foi colocado, o apoio marítimo caiu muito a demanda por causa da demanda também que foi reduzida principalmente pela Petrobras. Então, o fundo da Maria Mercante que tinha em carteira projetos em andamento de valores superiores a 3 bilhões, 2, 3 bilhões de reais, ano passado o desembolso do fundo da Maria Mercante não chegou a 500 milhões. Então, houve uma redução significativa de desembolso e da contratação de novos projetos que, naturalmente, nos traz alguma preocupação. e, justamente, para responder a essa queda de demanda, nós temos algumas iniciativas e, naturalmente, contamos com a colaboração da sociedade, dos parlamentares, para que essas iniciativas vinguem, consigam se materializar para que a gente consiga, por exemplo, atender aquilo que foi colocado pelo ex-bispo. Nós temos a demanda, possível demanda de construção de novas embarcações, construção de plataformas, então, isso nos interessa, interessa, acho que faz sentido que o fundo da Maria Mercante financie, uma vez que tem interesse direto da construção nesses projetos. Eu vou tentar, mais uma vez, fazer a projeção, senão eu sigo, bom, realmente eu não vou conseguir aqui, não, mas eu vou seguir, então, com o conteúdo da apresentação. Você não recebeu o host aí? Não, não, ainda não. Mas, se você estiver de acordo, eu faço a apresentação detalhando as informações e, claro, que posso compartilhar o conteúdo dela sem nenhum problema. O André está pedindo que eu compartilhe com ele a apresentação, sim, não tem problema, vamos ver. É, porque hoje também aqui o meu gabinete está de mudança, então a equipe da informática está instalando as coisas, a gente também está meio que funcionando um pouco precário aqui hoje. Claro, eu já estou compartilhando com o André a apresentação e aí, se ele puder passar, passá-la, não tem problema nenhum para mim. Ah, está ótimo. bom, vou falar um pouco sobre o polo naval rapidamente, com foco, obviamente, no Rio de Janeiro, qual a contribuição que o Fundo da Maria Mercante tem em relação ao polo e as construções e embarcações na região, algumas informações sobre resultados alcançados, alguns indicadores e alguns projetos e ações em andamento. Bom, o nosso polo, o polo do Rio de Janeiro, obviamente, ele faz parte da história do Brasil, a história do Rio de Janeiro, é o berço da indústria naval no Brasil, nós temos uma quantidade de, temos registro de até 12 estaleiros na região, sendo que alguns deles atualmente, infelizmente, estão em uma fase de recuperação judicial, então, as atividades em operação são bastante restritas, mas entre essas atividades a gente tem a construção de embarcações, reparos, docagens, que são atividades, principalmente os reparos, docagens, são atividades com alguma frequência e que a gente vê a possibilidade de ampliar, especialmente com o incremento da navegação de cabotagem na região e também a retomada do apoio marítimo na região sudeste, especialmente no Rio de Janeiro. Há, claramente, uma capacidade significativa instalada no Rio de Janeiro, especialmente para a construção de embarcações de longo curso e embarcações de cabotagem e offshore. Há possibilidade e a capacidade de construção de módulos de plataforma, integração de plataformas e o reparo e manutenção e docagem de embarcações e os estaleiros no Rio de Janeiro são estaleiros classificados como de segunda e terceira geração, sendo que os de terceira geração são aquelas que possuem mais tecnologia embarcada, que possuem grande capacidade de produção. Então, não há porquê se considerar que há uma defasagem tecnológica nos estaleiros do Brasil e especialmente no Rio de Janeiro. A gente entende que os estaleiros têm sim capacidade de produção, naturalmente, considerando uma demanda que surge. atualmente nós temos alguns projetos aprovados dentro do Conselho e não contratados. É que eu queria fazer um parênteses, deputado, o seguinte, o projeto aprovado, o que a gente chama aqui de priorizado, ele não significa que o investimento vai nascer no dia seguinte. Então, para a gente é uma questão sensível, nós percebemos ao longo dos anos que cerca de 50% dos projetos que são priorizados, que são indicados como projetos que seja o estaleiro ou as empresas de navegação têm interesse, eles não se tornam realidade, o que, obviamente, nos preocupa. A gente tem, atualmente, uma quantia de projetos aprovados de 273 milhões de reais, especialmente na área de apoio marítimo, mas esses projetos ainda não se tornaram realidade. E um desses projetos é a construção de duas embarcações. Então, assim, a gente acredita que, como foi colocado pelo Bispo, é importante que haja, sim, uma atenção no setor, identificar as principais razões da não execução desses projetos, provavelmente são projetos que foram pensados para uma determinada demanda do setor e que essa demanda não se materializou e, obviamente, os projetos não foram adiante. Então, essa é a principal razão que a gente percebe. Por outro lado, a gente também visualiza que há uma perspectiva de retomada do setor, acreditamos que a BR do Mar tem o potencial de aumentar a navegação de cabotagem, com o aumento da navegação de cabotagem, poderá haver ou poderá o setor prover maior serviço, principalmente de reparo de embarcações ou desmantelamento dessas embarcações ao longo dos anos. Vou falar um pouco aqui sobre os projetos entregues, financiados com recursos do Fundamento da Maria Mercante nos últimos cinco anos, 2016 a 2021. Desses projetos, a participação do Rio de Janeiro é uma participação importante, nós temos o registro de 27% dos projetos feitos no Brasil são realizados no estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, 27,38%, ou seja, foram 23 projetos que foram entregues num cenário aí, num universo de 84 projetos. Então, o Rio de Janeiro, ainda que esteja passando, não só o Rio de Janeiro, mas outros estados e outros estaleiros, com dificuldade no setor, ainda assim, tem uma parcela significativa de participação e, para a gente, o estado, ele é bastante significativo. E, ainda assim, existem alguns projetos em andamento, um projeto de 9,2 milhões relativo à docagem, duas docagens, e um projeto de 294 milhões para a construção de estaleiro, estaleiro na Bistip, em São João da Barra. e um projeto está previsto para ser entregue e concluído em 2021, o segundo projeto, a previsão do estaleiro é para 2022. Então, são projetos também, somente do estaleiro, bastante significativos para que se encontre em andamento ainda. Quanto aos recursos, especificamente os recursos repassados por um apoio marítimo, o Rio de Janeiro em relação a esse projeto, ele representa um valor, um percentual de 13,69% para repassos nesse setor, sendo que o estado, os estados que possuem a parte mais significativa é a de participação Pernambuco e Santa Catarina. O que significa também que o estado do Rio de Janeiro tem um potencial ainda de crescimento bastante grande, uma diversificação maior do portfólio de projetos e, de repente, concorrer com esses estados poderia ser uma alternativa para buscar ampliar sua participação no mercado. É importante dizer o seguinte, em relação aos recursos do Fundamento Mercante, nós tínhamos, no final do ano passado, uma quantia de 25 bilhões de recursos disponíveis para financiamento. Rafael, só para te interromper um minutinho, o André Merlo, ele comunicou que você já é host, vê se você consegue jogar para a tela. Sim, já consigo. Vamos ver. Entrou. Ok, vamos clicar aqui. Deve estar em tela cheia, não é? Sim. Ótimo, excelente. Bom, então, eu estava comentando aqui que a participação do Estado do Rio de Janeiro na indústria do apoio marítimo em repasse de recursos em termos de valor ainda é um percentual que não é compatível com o total dos recursos que a gente, que eu mencionei há pouco, que corresponde a 27%, eu vou voltar à tela até para mostrar os 27%. Então, esses 27% aqui, a quantia de projetos, a quantidade de projetos que teve a participação do Rio de Janeiro, mas aqui não é só limitado ao apoio marítimo, enquanto que, especificamente, com relação ao apoio marítimo, em recursos, em valores, esses valores correspondem a 13,69%. Bom, aqui é um registro também a respeito da participação do Fundo da Marinha Mercante no aumento da frota. Aqui é um destaque especial para o apoio marítimo, novamente, como eu falei, é onde o Ministério da Infraestrutura, o Fundo da Marinha Mercante, tem a maior participação, então, nós temos 45% de participação na construção de novas embarcações. Embora o setor passe por dificuldade, pode ser percebido que ele é um setor crescente, não há redução de frota, enfim, essa frota vem crescendo ao longo dos anos, como acontece também nos demais setores, essa diferença, esse aumento, ele, como eu havia dito anteriormente, ele tem sido mais significativo na navegação interior, principalmente na região norte do país, mas ainda acreditamos que o apoio marítimo continua sendo um setor extremamente relevante, enfim, mas ele ficava seguindo a demanda da indústria de óleo e gás, especialmente por atender esse setor. E aqui, eu queria destacar algumas iniciativas que nós temos, que eu comentei brevemente no início da minha fala. Nós temos uma proposta de revisão da resolução do Conselho Monetário Nacional, essa resolução é de número 3828, é importante dizer que o Ministério da Infraestrutura não faz parte do Conselho Monetário Nacional, Essa proposta é uma proposta que é submetida pelo Ministério da Infraestrutura, obviamente, depois de uma discussão do Conselho Diretor do Fundo da Maria Mercante, mas ela é submetida ao Ministério da Economia, que é quem leva essa proposta para o Conselho. A revisão da resolução do Conselho Internacional, ela busca a melhoria do processo de contratação dos projetos e também nós estamos prevendo justamente o atendimento a essa demanda da indústria naval ligada à construção de embarcações, montagem de plataforma de petróleo. Essa mudança, esse ajuste na resolução para a gente é fundamental e vem sendo discutida ao longo dos últimos meses com o Ministério da Economia. é um parceiro importante e também vale destacar que o Ministério da Economia agregou uma série de ministérios, inclusive o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Esse ministério, que era o chamado de MDIC, ele tem a responsabilidade e foi sucedido pelo Ministério da Economia de trazer a política para a indústria naval. Não é o Ministério da Infraestrutura que traz, eu defino essa política, essa política que é definida pelo próprio Ministério da Economia. Então, a nossa visão é de articular com o Ministério de Minas e Energia, de também discutir e desenvolver uma percepção de mercado com o Ministério da Economia com o objetivo de atender a essa demanda. Nós temos também uma ideia de alterar a normativa para ampliar a possibilidade de utilização dos recursos do Fundo da Marinha Mercante, o financiamento do reparo. Hoje, a gente entende que existe uma falha na legislação, porque ele fala de docagem, fala do reparo, só que ele deixa de falar, por exemplo, da manutenção da embarcação que é fundamental. Então, a gente acredita que a ampliação dessa utilização de recursos para o financiamento também da manutenção é uma iniciativa importante. Além disso, a ideia é que a gente possa ampliar a gama de tomadores de empréstimo e de áreas que poderiam ser abrangidas por esses financiamentos, como é o caso da cadeia de suprimento, relacionados com a indústria naval. Um outro investimento importantíssimo, principalmente em valor, não em quantidade de projetos, mas em valor, é o financiamento para os módulos de plataformas, é a manutenção e, especialmente, a atividade que é realizada. Muitas vezes, as embarcações ou esses módulos são construídos fora do Brasil, mas eles precisam ser montados e essa montagem tem um valor significativo, é um valor que supera para cada embarcação, para cada projeto, o valor de um bilhão de reais, então, acreditamos que existe o potencial da indústria brasileira de executar essa tarefa. Naturalmente, isso refletiria no financiamento com recursos do Fundo da Mania Mercante. Outra atividade que pode ser fomentada, desenvolvida, é a ampliação do financiamento para o descomissionamento e desmantelamento e, por fim, o financiamento para a indústria da pesca. A gente tem uma previsão na lei para o financiamento da pesca industrial, mas a resolução 3828, que está mencionada, ela não abrange esse tipo de atividade, então, a gente está propondo a correção da resolução para que ela tenha mais aderência com a legislação e permita o financiamento. Para isso, nós estamos também em contato com o Ministério da Agricultura e Pesca que trata dessa atividade. Enfim, outras iniciativas que eu coloco aqui rapidamente, uma atualização na portaria do Ministério que busca dinamizar o processo de atualização dos valores financiados, hoje ele é um processo que traz uma burocracia, de repente, até pode ser necessário que seja feito um novo financiamento, simplesmente porque houve uma atualização dos valores dos projetos ao longo do ano, a gente acha que isso não faz sentido e que, então, com a portaria, com a alteração da portaria do ministro, essa atualização dos valores pode ser feita automaticamente sem necessitar uma nova aprovação. Outra iniciativa que aconteceu no ano passado pelos agentes financeiros com a anuência do Ministério da Infraestrutura, nossa anuência como gestor do fundo, foi a ampliação do prazo de carência para o pagamento ou a própria concessão de um prazo intermediário dentro do contrato, dentro dos limites da resolução 3828, de forma que desse um waiver e um maior fôlego no fluxo de caixa das empresas que muitas vezes não estariam operando ou não estão operando em função do impacto na indústria causado pelo COVID. Um ponto também que eu gostaria de destacar como algum resultado, foram entregas de 85 projetos no ano de 2020 em valor correspondente a 1,8 bilhão de reais. Lembrando que esses projetos são projetos que foram iniciados há alguns anos atrás, então a gente está vendo aqui um resultado, uma entrega desses projetos e nós não temos uma demanda hoje que corresponde àquilo que ocorreu no passado. Então essa é a nossa preocupação e por isso a gente busca fazer ajustes na legislação justamente para atender uma demanda hoje que tem uma característica diferenciada em relação ao que tínhamos no passado. Bom, falar um pouco também aqui sobre a BR do Mar, é uma iniciativa que a gente vê com muita importância, ela vai ampliar a demanda e a utilização das embarcações para cabotagem no Brasil, mas também nós acrescentamos, nós buscamos aproveitar a oportunidade que a BR do Mar está fazendo referência à navegação para ampliar a utilização dos recursos do fundo da manhã mercante. Então a gente está falando da possibilidade de utilização dos recursos para o desmantelamento e descomissionamento de embarcações e também de plataforma de petróleo e também permitindo a utilização de contas vinculadas, são recursos originários do imposto, que é o adicional de frete para a renovação da manhã mercante, para que seja feita a utilização desse recurso para a manutenção das embarcações, isso vai facilitar, vai incentivar que as embarcações sejam mantidas, elas têm a obrigação de serem mantidas, mas ao mesmo tempo hoje elas têm que usar recursos próprios para essa finalidade, a gente está propondo que a conta vinculada a essas empresas poderia ser utilizada não só para a construção, mas também para a manutenção preventiva das embarcações. Bom, essas são as informações que eu tenho para compartilhar com vocês, obviamente posso também repassar, você já tem acesso à apresentação e estou à disposição para algum esclarecimento e que eventualmente não conseguir responder agora, a gente pode tomar nota em relação aos questionamentos e repassar no outro momento. Obrigada, Rafael, sua exposição foi bastante interessante, porque inclusive complementou bem as colocações do Luiz Bispo com relação ao conteúdo local e os investimentos que o Fundo de Marinha Mercante já vem fazendo em relação a essa navegação de interior, o apoio marítimo, que são as embarcações de apoio e que a Petrobras nisso é fundamental porque ela conversa diretamente com a questão lá da exploração de petróleo em águas profundas e que demanda cada vez mais tecnologia desses eu acho que a minha imagem congelou, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, e para a gente não está congelada não, deputada. Não, é, para mim aqui congelou. Então, que essa demanda cada vez mais é crescente, inclusive pelo aumento do tamanho e tecnologia dessas embarcações, né? Você falou a respeito, Rafael, de que entre a aprovação do projeto que ele é condicionado à avaliação desse conselho diretor e a efetivação dele demanda um certo tempo. Você fala mais ou menos de quanto tempo? Na verdade, o problema não tem sido tanto tempo, não, tá? Ele tem um prazo para ser contratado, esse prazo é prorrogável, então, não tem sido tanto a dificuldade que as empresas têm tido em relação a prazo, porque sempre que isso é solicitado, assim, eu diria que é raro o caso que, quando necessário a prorrogação do prazo, o conselho não concede, é muito difícil acontecer essa situação. Por outro lado, essas empresas, tanto o estaleiro como as empresas de navegação, elas precisam ter o projeto aprovado. Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor, tá vazando o som. Mas, enfim, ela tem, ela precisa ter o projeto aprovado pelo agente financeiro, então, o que nós temos duas hipóteses, é que precisam ser melhor avaliadas. Uma hipótese é que a própria empresa que teve o projeto aprovado, ela não teve uma demanda firme, feita pela empresa, pela Petrobras, por exemplo, enfim, então, ela não teve a segurança de que ela teria a utilidade, a utilização daquela embarcação, então, uma retração da demanda faz com que ela evite fazer a contratação, tá, essa é uma hipótese. A outra hipótese é quando ela, de fato, tem a demanda, ela tem a necessidade e, por algum motivo, ela não consegue ou dar uma garantia ou ter o projeto, o financiamento aprovado no agente financeiro, tá, isso, a gente não faz essa administração dessa situação aqui no fundo, né, nós, quando recebemos a demanda, respondemos, geralmente a resposta é positiva, não temos nenhum problema aqui, deputada, de disponibilidade de recursos, é importante dizer isso, porque hoje a gente, normalmente, quando fala de financiamento público, quando fala de financiamento com fundo público, a principal restrição é uma disponibilidade orçamentária, alguma burocracia, alguma coisa do gênero, e não é o caso do Fundamento da Maria Mercante, tá, não há registro, por exemplo, dificilmente tem uma situação onde é negado, normalmente, quando a gente recebe a demanda, a gente tem um diálogo com a empresa para complementar informações, então, não há histórico aqui, enfim, minimamente significativo, que seja relacionado a negar projetos, e como também não há nenhuma restrição de recursos para o financiamento, esses recursos são reembolsáveis, eles acabam por não afetar o teto de gastos, isso é importante dizer, e por não afetar o teto de gastos, a gente não tem restrição em conceder o financiamento. Você mencionou que houve uma queda nessa questão, principalmente do apoio marítimo, caiu essa demanda, e você teria alguma noção? A que isso se atribui? Vocês fizeram algum estudo sobre isso? Então, a gente fizemos, sim, não um estudo formal, mas fizemos um diálogo com o setor, e toda a resposta que a gente recebe é pela falta de demanda das empresas que fazem a operação das plataformas. O apoio marítimo, ele basicamente atende a plataforma, e com a redução da demanda dessas plataformas ou dessas empresas de contratação das embarcações, houve uma retração. E houve também uma maior disponibilização, disponibilidade de embarcações que estão já construídas. Então, a demanda, mesmo que cresça, ela não é respondida imediatamente com a construção de novas embarcações. Por quê? Porque, primeiro, a demanda vai ser atendida pelas embarcações ociosas, obviamente as empresas estão com alguma cautela, com novos pedidos, porque isso, obviamente, tem um custo, e para a embarcação se pagar, ela tem que estar operando. Então, acho que o principal fator aqui, e que vai causar um impacto significativo, será, certamente, o incremento da demanda das plataformas e das empresas para a contratação do serviço dessas embarcações. Então, esse é o principal elemento que afeta o apoio marítimo. No caso do, embora o foco aqui seja principalmente o apoio marítimo, no caso do serviço de navegação interior, a demanda tem sido crescente, principalmente porque o mercado tem demandado isso, tem crescido o mercado de navegação interior na região norte, no Arco Norte, então, é uma posição que diversa, que a gente visualiza, não dá para tratar o setor de navegação como uma coisa só, e, por esse motivo, a gente olha de maneira diferente cada um dos setores. É, está certo. Você falou aí com um certo entusiasmo sobre a BR do mar, mas a gente sabe que esse projeto de lei tem sido um pouco polêmico. Nós mesmo, aqui pela comissão, estivemos em reunião com o senador Nelcio Intrade, que nos deu toda a atenção, inclusive através da sua assessoria, e os deputados que são membros dessa comissão especial fizeram algumas sugestões, todos nós fizemos sugestões, e a própria doutora Magda, ela também traçou alguns comentários e encaminhamos ao gabinete dele. e a preocupação de todos nós é justamente no resultado positivo desse estímulo ao transporte de cabotagem, a esse modal, para que possa garantir justamente a nossa indústria, e a gente puxa sempre aqui a sardinha para o lado do estado do Rio de Janeiro, acreditando justamente naquilo que você afirmou, da nossa capacidade produtiva, a qualidade dos nossos estaleiros na construção dessas embarcações. E a preocupação é que não aconteça justamente o que vem acontecendo com os contratos da Petrobras, indo para fora a maior parte dessa construção e gerando uma infinidade de mão de obra e desempregada. A gente, quando fala do custo Brasil, esquece que esse custo, se não é no pagamento do contrato, ele vem através de programas socioassistenciais. Então, a gente tem essa preocupação e deseja com muita fervor que se encontre um caminho de fato na solução disso. e eu vou abrir agora a palavra para os deputados que queiram fazer perguntas. Não sei se o Bom Tempo já retornou da outra reunião. Doutora Magda, gostaria de fazer alguma pergunta? Doutora Magda? Gostaria, sim, estava aqui ligando o microfone. Rafael, a sua apresentação foi muito esclarecedora, muito obrigada, você deu uns números extremamente importantes para essa discussão, somada com a apresentação do bispo aqui, nós temos elementos interessantes para discutir essa questão da indústria naval no Rio de Janeiro. Aí eu queria pontuar algumas coisas e ver como é que vocês estão vendo isso. Nós temos, segundo você mencionou, 12 estaleiros no Rio de Janeiro, alguns em recuperação judicial, uma pena, mas nós já tivemos praticamente a plena emprego no Rio de Janeiro uns anos atrás nessa mesma indústria. O bispo também apresentou para 2021 um número de duas plataformas novas para o pré-sal, um número também que já superou quatro. Para o ano que vem, três, e esse número só cresce no final do quinquene. E a gente vai olhando por que é que essa... E vai se perguntando se essa não é a razão, ou melhor, diagnosticando isso como razão do desaquecimento da demanda do apoio marítimo. Hoje em dia, quando eu olho para o apoio marítimo, eu estou vendo um número da ordem de 350 embarcações de apoio apoiando essa indústria do petróleo de bandeira nacional e os 10% disso de bandeira estrangeira. Essa preocupação, né? Essa preocupação é que, embora se reconheça que o BR do Mar é extremamente relevante para a cabotagem brasileira, para interiorizar a navegação, se utilizando de rios navegáveis, a distribuição de combustíveis para o Brasil se apoia demais na cabotagem também, e vai por aí afora. Mas a nossa preocupação é que essa desaceleração da atividade petroleira, por conta das restrições de investimento da Petrobras, por conta das restrições de investimento que vão sendo decorrentes da queda do preço do petróleo, por conta de dificuldades de estaleiros locais também desassistidos pela diminuição das encomendas e pela queda do preço do petróleo, eles possam ser, ter suas demandas afetadas pela permissão do BR do Mar em termos de acréscimo de embarcações de bandeiras estrangeiras. Seriam, então, por exemplo, embarcações que podem ter tripulação com salários muito distintos, por exemplo, dos praticados no Brasil e com remunerações e questões trabalhistas muito diferentes das exigidas pelo nosso Ministério do Trabalho e Emprego. E a soma disso tudo se traduz, a meu ver, e aí eu gostaria da opinião de vocês, numa questão que é importantíssima, isso se traduz para o investidor em risco de negócio. se ele pode não fazer isso, se ele tem esse benefício da bandeira brasileira ameaçada pelo próprio país, por que ele assumiria esse risco? E aí você mencionou também que há projetos na área de apoio marítimo que estavam aprovados e priorizados e que deixaram de acontecer. Eu queria saber de você o seguinte, até que ponto você acha que esses elementos que eu estou pontuando aqui são causa, e até que ponto vocês acham que o BR do Mar pode contribuir ou não para o agravamento dessa situação? Bom, vou responder pelo menos parcialmente aqui a pergunta, a primeira pergunta foi excelente, eu acho que essa provocação, essas questões são fundamentais para enriquecer o debate, acho que o Bispo pode falar melhor do que eu sobre a demanda do setor, a retomada do setor, a nossa expectativa é que sim o setor seja reaquecido, o setor que eu falo é o setor de óleo e gás, ele seja reaquecido isso e leve consigo também o apoio marítimo, falando um pouco dos estaleiros e da demanda para os estaleiros e na sequência eu falo sobre a BR do Mar, não acredito que a BR do Mar impacte, por exemplo, a construção de embarcações de apoio marítimo no Brasil e também para a navegação interior, isso porque os nossos estaleiros são extremamente competitivos e capazes de desempenhar essa atividade, é uma demanda que já existe, é um conhecimento que nossos estaleiros têm, essas embarcações têm sido feitas no Brasil e acredito que continuarão sendo feitas no Brasil. Quando se fala do risco e a preocupação com relação à cabotagem, e só faço um parêntese aqui, não sou eu que estou conduzindo a discussão da BR do Mar, a gente tem gente muito mais capacitada do que eu para falar de forma mais abrangente sobre isso, mas vou falar um pouco sobre a ótica que a gente tem aqui. Mas quando a gente fala de cabotagem e de embarcações construídas no Brasil relacionadas com a cabotagem, se nós tirarmos a BR do Mar do jogo, na discussão aqui, nós estamos exatamente na situação que existe hoje, que não é, que nós não temos praticamente construção de embarcações de cabotagem no Brasil. Nós não tivemos um histórico significativo de construção de embarcações de cabotagem no Brasil. Então, não é possível se afirmar, ou melhor, é possível se afirmar o contrário, ou seja, que não é, a BR do Mar não afeta a construção de embarcações do Brasil, porque essas construções já não acontecem. Esse é fato. O fato é que os registros que nós temos de construção de embarcações é de praticamente zero embarcações, pouquíssimas embarcações construídas ao longo dos últimos anos. E o que a gente não pode ter é um cenário onde o mercado está fechado, as embarcações no Brasil, a oferta de embarcações ou de atividades de cabotagem é uma oferta reduzida e com o incremento da atividade de cabotagem, a gente vai ter, sim, obviamente, um incremento de demanda de reparo, por exemplo, de manutenção de embarcações. Então, se nossos estaleiros são capazes, eu acredito que são, de fazer reparo e manutenção de embarcações deste porte, do porte das embarcações de cabotagem, o mais lógico é que essas atividades sejam feitas aqui e elas têm que estar preparadas para isso. se as estaleiras estão brigando para construir embarcações, na verdade, isso já pode ser feito hoje. Não há nenhuma restrição para a construção de embarcações de cabotagem agora, neste momento, no Brasil, nem de financiamento. E por que essas embarcações não são construídas aqui? Então, não entendo que a BR do Mar pode trazer um efeito negativo em relação ao cenário que nós temos hoje. Então, esse é um ponto que é bem importante e também reafirmo, os nossos estaleiros, eles têm toda a condição, toda a capacidade, enfim, inclusive de custo em relação à indústria de óleo e gás. Eu acredito, sim, que essa indústria vai haver uma retomada e com a retomada nós teríamos uma maior demanda no setor. E essa percepção e esse número que foi trazido aqui pela Magda em relação à construção de embarcações voltadas para a retirada de petróleo, plataforma de petróleo, são embarcações que funcionam como plataforma. A gente percebeu isso, inclusive, num estudo já de algum tempo da EPE, que é uma empresa de pesquisa energética, ela colhe no mercado essa demanda que foi colocada pelo Luiz Bispo também, e dada essa demanda e dada os valores da construção dessas embarcações, essas embarcações superam o valor de um bilhão de dólares para a construção. E a mera montagem dessas embarcações aqui no Brasil, dos módulos, ela gera uma demanda de mais de um bilhão de reais. Isso é muito emprego que a gente quer que fique no Brasil e pode ficar no Brasil. Então, é por isso que a gente está num movimento, num esforço muito grande de alterar essa legislação nacional, legislação relacionada ao Fundo da Mária Mercante para ampliar a utilização dos recursos. Então, isso para a gente é muito importante. Lembrando que também tivermos um aumento da cabotagem, vai ter naturalmente um aumento de atividade de apoio portuário, por exemplo, vai ter mais investimento na estrutura, na infraestrutura portuária, sobre a estrutura portuária. Então, isso vai trazer valor para os projetos que há no setor portuário, inclusive para os terminais privados que ficam ao longo do Brasil, mas também tem muitos projetos, tem muitos portos significativos, Porto Açú é um deles, aqui no Rio de Janeiro, e também um maior atrativo para os portos que serão concedidos. Nós temos um projeto de concessão do Porto do Espírito Santo, da Companhia do Ocas Espírito Santo, a venda da Companhia do Ocas da Bahia e também do Porto de Santos, da Companhia do Ocas de São Paulo, que atualmente se chama SPA. Então, acredito que esse incremento da atividade de transporte vai trazer maior valor para esses projetos. Agora, de fato, a gente precisa, sim, ter uma atenção ao setor e, se o bispo puder comentar um pouco sobre a percepção dele a respeito do reaquecimento das demandas, acho que vai acrescentar bastante a essa fala. doutora Magda, está satisfeita? Estou satisfeita. Eu continuo preocupada, Rafael, com a questão da mistura da embarcação de cabotagem com a embarcação de apoio marítimo para a indústria do petróleo. Eu reconheço que a cabotagem precisa ser incrementada, que tem muito espaço para ela crescer no Brasil, isso aí é inegável, basta olhar para o mapa do Brasil que a gente sente essa necessidade imediatamente, mas na questão da indústria da indústria do petróleo, especificamente, os barcos de apoio para a indústria do petróleo, eu enxerguei esses barcos ao longo do tempo sendo construídos com o financiamento do Fundo da Maria Mercante, um financiamento essencial para todo esse desafio que foi enfrentado, mais de 100 barcos serem construídos no Brasil com toda a tecnologia disponível, como você mesmo ressaltou, gerando muito emprego no estado do Rio de Janeiro, e persiste minha preocupação de que na definição do BR do Mar, a gente possa estar ao não definir bem a embarcação, a diferença da embarcação de apoio para a embarcação de cabotagem, misturando isso e permitindo talvez mais bandeira estrangeira do que a gente gostaria de permitir. é uma preocupação minha e eu gostaria de saber, você já se manifestou e entendo que você não tem essa preocupação, é isso? É isso, acho que uma questão que é a questão mais operacional de ter tripulação estrangeira, algo desse tipo, eu não vou conseguir responder aqui especificamente, não tem chegado, o que eu posso dizer assim, não tem chegado para nós a demanda especialmente desse setor, é um setor com o qual nós temos um contato muito próximo, mas não tem chegado esse tipo de questionamento para a gente, a preocupação que eles têm, e isso é bem claro, é que o recurso possa sim ser utilizado para manutenção, por exemplo, há uma grande preocupação do setor para a utilização desse recurso para manutenção, isso é bem claro, bem claro mesmo, e é um esforço que a gente está fazendo, não tenho recebido questionamentos voltados, por exemplo, a preocupação dessa natureza mais concorrencial, e como disse, eu reafirmo que os nossos estaleiros e também as nossas empresas brasileiras de navegação são extremamente capazes de concorrer com quem quer que seja nesse setor, isso aí eu tenho bastante segurança em afirmar, não tem sido um problema, não tem sido demonstrada uma preocupação do setor, pelo menos para a gente aqui, relacionada a esse aspecto. É importante, acho que chamar atenção para esse assunto é importante, esse cuidado, é importante, enfim, é interessante que a gente tenha assim uma atenção, obviamente é um ponto que a gente pode avaliar e discutir com o setor, mas como eu falei, não tem sido um indicativo aqui de preocupação com relação a isso. É, tem dado, Rafael, assim, bastante, tem trazido para todo o setor um pouco de preocupação, principalmente na questão, como a doutora Magda aí pontuou, a questão da exploração do petróleo, que são as embarcações de apoio. Mas eu acho que muitos setores estão contribuindo com sugestões, a discussão tem sido bastante ampla, faz parte, os debates fazem parte, eu acho que todos com a intenção de contribuir e melhorar para o projeto de lei que está em discussão agora no Senado, e eu tenho certeza de que ao final o projeto de lei certamente vai fechar com um texto que seja benéfico para a população brasileira, para o setor naval, então, desde já a gente agradece a sua participação, eu vou deixar aberto também o prazo, pedindo a você e também ao bispo que disponibilize o material da apresentação para o nosso grupo, porque hoje, aliás, os nossos dias, com essa questão da pandemia, nós temos participado de muitas reuniões remotas e tem havido muitas das vezes a coincidência de horários entre elas, com isso a gente tenta acompanhar mais de uma reunião e muitas das vezes a gente acaba perdendo um pouco dos conteúdos, então, eu vou deixar aqui definido que até ao final desta semana, até sexta-feira, nós possamos estar recebendo as perguntas por escrito dos demais deputados, que são membros da comissão especial, assim como também da assessoria técnica da casa, na pessoa da doutora Magna Chambriá e do doutor Mauro Osório, que também não pôde estar porque está na universidade nesse momento, para que vocês possam, então, complementar essas explicações, Rafael e Luiz, por e-mail, para que a gente possa também depois disponibilizar todos esses maiores esclarecimentos. Então, eu agradeço a sua participação, Rafael, gostei muito de te conhecer, gostei muito das suas explanações, eu espero que o que você colocou que já está sendo discutido juntamente com o Ministério da Infraestrutura, todas essas revisões na legislação, com a intenção de melhorar o setor naval no Brasil, ela se dê com brevidade, nós temos essa intenção também de nos reunirmos com o ministro, tanto de Minas e Energia, quanto também de Infraestrutura, para que nós possamos avançar também com os nossos trabalhos aqui na comissão. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu passo a palavra para o Luiz Bispo, para que ele possa fazer as suas despedidas e considerações finais, e logo em seguida ao Rafael Furtado, que também possa fazer as suas considerações finais e a sua despedida aqui da nossa reunião. Muito obrigado, deputada Célia, eu agradeço o convite à ANP, nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento, como eu disse, eu já enviei a apresentação para o assessor aqui da comissão, para o André, mas, enfim, qualquer outra dúvida, qualquer outra necessidade de esclarecimento, estou à disposição e, de novo, agradeço a oportunidade de poder explicar um pouco melhor a política de conteúdo local, que ela está longe de ser só um percentual mínimo, tem muita coisa que está em torno que orbita a política e que também influencia no resultado da aplicação da mídia. Muito obrigado pelo convite para a ANP, está aqui. Obrigada, Luiz Bispo. Agora, com a palavra ao senhor Rafael Furtado. Obrigado, deputada. Bom, eu também agradeço o convite, já coloquei à disposição, já disponibilizei a nossa apresentação, obviamente, a gente está aqui também, fiquem à vontade para fazer perguntas, encontrar contato direto conosco, nosso dever é esse mesmo, prestar contas à sociedade, fazer esclarecimento e, aí, como mensagem final, eu faço, na verdade, um convite para que os projetos venham para a gente, a gente está preparado para fazer o financiamento, nós temos recursos para financiar os projetos no setor, nós utilizamos uma importante ferramenta de arrecadação do adicional de frete justamente com esse objetivo, então, se a gente está arrecadando um recurso, a gente tem que dar uma utilidade para ele e, para isso, a gente precisa que o mercado nos procure e, certamente, terá toda a nossa atenção na análise e na aprovação dos projetos e, enfim, a gente conta com essa colaboração. E, por fim, o diálogo com o legislativo, estadual, municipal, federal, é fundamental porque a gente vai construindo soluções, ouvindo quais são as demandas, identificando as oportunidades para justamente que a gente conseguir avançar no desenvolvimento do setor. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e estou à disposição. Obrigada, Rafael. E dizer que, enquanto nós estávamos aqui fazendo a nossa reunião da comissão, eu tomei conhecimento de que a Petrobras fechou o contrato com a Kebel e que vai ser para a construção da P78, que é FPSO P78, que significa o percentual de 25% a ser finalizado aqui, então, no Brasil, certamente, lá na Brasfels, em Angra dos Reis, que é o braço da Kebel Fels aqui no Brasil. Então, a gente fica também feliz de compartilhar essa notícia, eu gostaria muito que fosse 100%, mas como não é possível no momento, como já disse aí o Bispo, mas a gente fica feliz ainda assim de estar podendo trazer essa informação para todos. Então, eu agradeço a você, Rafael, nosso abraço aos demais membros do Conselho Diretor, ao Ministro, um abraço também ao Luiz Bispo, a todos da ANP, muito obrigada, e não havendo mais oradores inscritos, eu encerro a presente reunião ordinária da Comissão Especial de Indústria Naval, Offshore, Petróleo e Gás. Uma boa tarde a todos. de Inústria de Indústria Obrigado.